Eu quero vir em um lugar que não é só ter faculdade, não é só ter estacionamento, sabe? Tem tudo, né? Tem saúde, educação... Obrigado. Então, se a gente tiver uma estratégia para fazer uma visita ao nosso governador, nosso governador Fernando Campos, e pedir essa audiência a ele, a gente já dá cheque. Se ele negar, é ruim para ele. Se ele aceitar, ele provavelmente vai mandar o Tadio Alencar, que é o presidente do Chico, receber a gente, mas é contra o movimento. Vamos procurar o prefeito de Ronda Costa, aí doido para se eleger, brigando, conforme o que ele manda, vamos procurar o Maurício Rantz, que é ele, vamos procurar o ex-prefeito, que deu uma candidata só, proletou que a Câmara permitisse a questão de 10 mais de 60 dólares, ou seja, não se trata aqui de fulanizar, tá? Mas é importante que a gente tenha essas questões, o governo do Estado, seja ele quem for lá, o prefeito do Recife, o Ministério Público, o Agnaldo Federal, vamos lá, é aqui na Rua do Imperador, fazer a audiência de... Procurador, a gente quer, enquanto movimento, entregar aqui um manifesto, colocar para você algumas preocupações que a gente tem, o Tribunal de Contas do Estado, Tereza Doerre. Então, é muito importante que a gente saia daqui, já com alguns encaminhamentos, tá certo? Colocar também aqui uma questão do pessoal que fique ordenando essa questão da Rua da Grana, porque eu acho que a partir daí, com essa movimentação pressionando, esse pessoal que está no Rua do D, que são as instâncias que vão terem pegar, porque não tem muita gente aqui, é ótimo, tudo legal, mas daqui a pouco a consultora vem, a grana com tudo, o projeto está finalizado, para derrubar aquelas pontas, é muito mais difícil. E somente para vocês entenderem, se não me engano, esse terreno aqui, tem uma peneira difícil muito grande, tá certo? Não sei se vocês sabem, acho que é bom para morar no Rio.